A cidade de Pedra Azul teve apreensão de drogas e prisão de indivíduos por tráfico. Quase 20 mil reais em entorpecentes foram apreendidos aí, ó. Acabei de falar da Polícia Militar de Pedra Azul, né? A ação foi uma resposta à repressão a crimes violentos com a realização de abordagens a pessoas em atitudes suspeitas, bares e veículos. Os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil de Pedra Azul. Tá aí, né? É a ordem Pedra Azul. Ordem em Pedra Azul.